Hey guys, aqui é Titi e Marcela e eu tô aqui hoje pra te convidar para fazer parte da minha última turma do meu curso de inglês, a última turma de 2019. Então se você quer destravar o seu inglês, você tá perdido, não sabe por onde começar a estudar inglês, não tem um programa de estudo, não sabe que metodologia seguir, eu super recomendo o meu curso, claro, porque você vai ter um programa, você vai ter um cronograma de estudos, todos os dias você vai saber exatamente o que fazer, você vai poder trabalhar todas as habilidades do inglês, a escrita, a leitura, a fala e a compreensão, além, claro, de ter todo o suporte gramatical, de pronúncia e tudo mais, claro, meu suporte também por grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, então não fica de fora dessa, vem fazer parte dessa última turma do ano e lembrando que as inscrições vão ficar abertas até esse próximo domingo, no dia 20 de outubro. Te vejo por lá, hein? Tchau, tchau!